Pararara, 23 e 27, show, show do esporte Vida que segue, melhor futebol do mundo Para o gol Vamos lá 24 e 7 Daqui a pouco vamos tentar uma exclusiva com o Lulu Santos Lulu Santos está do outro lado do campo Ele veio aqui fazer um show exclusivo aqui para o show da vida Fantástico Lulu Santos vai gravar fantástico daqui a pouco, grande Luiz Maurício Segue o jogo Marcelo Rezende parou Segue o jogo, vamos lá Está tudo bem Marcelo Rezende ali estava reclamando Olha o Valdívia Falta do Dorival em cima do Valdívia A bola saiu Está acabando o primeiro tempo 25 e 47 O jogo continua A bola saiu A bola saiu Caraca Ali, ali, ali Fruta logo Não, não, não Os caras que estão Coitado Porra, tem que usar o olho Vamos ver o que vai acontecer 27 minutos Sobre o primeiro tempo Márcio Tem Rogério O Erninho, Cristóvão e o William Ganharam, ganharam um dele Olha o gol, a bola vai pra fora O Seba mandou 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 pra fora Vamos ver o que vai acontecer O Jogo continua Aí o William William vai pro ataque Ô, Vitor Boa semana, cara O Jogo continua 28 e 35 Olha o que vai acontecer Vamos lá, gente Vamos lá Olha o perigo 29 minutos Clóvis Marcelo Rezende Tá terminando o primeiro tempo Faz a minha 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 Jogo continua 20 segundos Pro vir no primeiro tempo Tá acabando Olha o Seba dentro da área Cortei e segurou Estamos nos acréscimos Bateu mal, hein? Pegou mal aí o número 8 Chamaram o número 8 Chamaram o número 8 aí pra salvar a pátria Ele pegou mal Vamos ver o que vai acontecer Marcelo Rezende Marcelo Rezende Vamos ver o que vai acontecer aí Tirou Daí Márcio Araújo Márcio Araújo Márcio Araújo Daniel Alves Entrou Márcio Araújo Entrou Márcio Araújo Tem o Júnior César Final do primeiro tempo Vamos fazer o seguinte Vamos tomar um café Daqui a pouco O segundo tempo vem aí Vamos tomar um copo d'água Um refrigerante 1x0 o Palestino Gol marcado Gol marcado Gol marcado pelo Dorival Júnior Vamos pro break Daqui a pouco eu tô embaixo